Era uma oliveira, um ramo quebrado Meu jambuzeiro, ali foi enxertado Essa oliveira, meu meu Jesus Fui nele enxertado, hoje tenho luz Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é Ele foi enxertado, através da fé Posso eu dar frutos, enxertado assim? Cristo é a oliveira, não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Jambuzeiro bravo Não dá frutos bons Mas se era eu, no meu coração Em um belo dia, tudo transformou Eu fui enxertado, no meu Salvador Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é Ele foi enxertado, através da fé Posso eu dar frutos, enxertado assim? Cristo é a oliveira, não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Cristo é a oliveira, não mais vivo eu Cristo é a oliveira, ele sou feliz Ele estou ligado, no tronco e na raiz Ele estou ligado, no tronco e na raiz Ligado na oliveira, em todo o coração Posso eu dar frutos, e dar frutos nós Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é Ele foi enxertado, através da fé Ele foi enxertado, através da fé Posso eu dar frutos, enxertado assim? Cristo é a oliveira, não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Não me Não me Ele foi O Senhor que salva está chamando Chama tantos quanto é pecador Os que venham a Ele está salvando Preparando o povo para o céu Chama a Deus Chama a Deus Chama muitas almas a salvação Manda a Deus Manda a Deus Manda a Deus Manda-me a falar aos corações Se estás cansado e muito aflito Jesus Cristo é a solução Toma a tua cruz e segue a Cristo Terás felicidade e salvação Chama a Deus 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 Chama muitas almas a salvação Manda a Deus Manda a Deus Manda a Deus Manda a Deus Manda-me a falar aos corações Manda a Deus 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 Deus não cessa de avisar, que a porta vai fechar, e muito sem salvação Hoje há oportunidade, amanhã pode ser tarde, aonde tu vais ficar Quem avisa é o Senhor, Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador A porta da salvação, hoje ainda aberta está É a porta que Deus abre, homem não pode fechar Tem um poder que não me deixa acabar É de Deus eu tenho que contar Este poder me enche de prazer e de satisfação Este poder eu vou anunciar em todo o meu coração Este poder da transformação e da salvação Este poder não faz mal É de Jesus o poder pentecostal Este poder não faz mal É de Jesus o poder pentecostal A nossa luta que vai terminar Breve Jesus irá nos buscar Será um grande dia de prazer Para os salvos vai ser Eu não queriam Eu não quero mais ficar Eu não quero mais ficar aqui Eu não quero mais ficar aqui Neste mundo quando Jesus vir Eu vou morar no além do céu Eu vou morar no céu Este poder não faz mal Este poder não faz mal Este poder não faz mal É de Jesus o poder pentecostal Eu não quero mais ficar aqui Quando a luta aqui terminar Eu tenho outro lugar pra morar Jesus, por sua graça, já foi preparar Com ele eu quero orar Ali jamais o pecado entrará Paz e em paz eu quero morar Junto com Cristo pra sempre estar Ali sempre haverá paz Paz, paz, perfeita paz Tem quem aceita a mensagem da cruz Aceita Cristo a fonte da paz Paz só se tem em Jesus O mundo procura obter esta paz Aonde não tem e não pode encontrar Mas creio em Cristo, então o verás Pois ele é o príncipe da paz Se estás cansado, vem já descansar Cristo te aliviará Vem sem reserva, então tu verás Paz, paz, perfeita paz Tem quem aceita a mensagem da cruz Aceita Cristo a fonte da paz Paz, paz, perfeita paz Paz, paz, perfeita paz Só se tem em Jesus Em Belém de Judá Em Belém de Judá Cumpriu-se a profecia Cumpriu-se a profecia Em uma pobre manjedoura Nasceu Jesus, oh Messias É Natal Nasceu Jesus É uma estrela que brilha Com todo fulgor Com todo fulgor Em Belém Em uma manjedoura Nasceu o meu Salvador Com todo fulgor Com todo fulgor O fulgor celestial Deus enviou-lhes também Cantando as anas e glórias Cristo nasceu Cristo nasceu em Belém Cristo nasceu em Belém Com todo fulgor 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 Que já apareça Com todo fulgor 스마ir Que já apareça A grandeza Assocura É By Felicidade é ter Cristo ao meu lado E por Ele ser guardado Teu meu nome escrito no céu Teu nome está escrito nas mãos de meu Jesus Quando morreu ali na cruz E assim o infeliz sou eu Felicidade é Possuir o meu Jesus E todos os dias levar a cruz Até o dia que Ele voltar Felicidade é Ser lavado no sangue de Jesus E sempre andar na sua luz Até o dia que Ele voltar Felicidade é ir morar no mar se vale Onde tem paz e verdade É Jesus quem mora lá Eu sou feliz em Jesus Eu tenho amor Eu tenho amor E por Ele já sou salvo Que Ele pode me guardar Felicidade é Possuir o meu Jesus E todos os dias levar a cruz Até o dia que Ele voltar Até o dia que Ele voltar Felicidade é E aí E aí E aí Quero exita glória Parem um momento Parem um momento Escute esta história Venha longe mesmo Crer no Nazareno Faço a decisão Cristo sem pecado Mas foi transpassado Mas foi transpassado Para te dar perdão Venha Cristo agora Nesta mesma hora Tenta salvação Cristo sem pecado Mas foi transpassado Para te dar perdão Venha Cristo agora Nesta mesma hora Tenta salvação Crer em Cristo sem pecado Quero exita glória Tal teu coração Crer em Cristo agora Ele é a salvação Quer exita glória Tal teu coração Crer em Cristo agora Ele é a condução Meu destino amigo Há um grande perigo Quem não está na luz Há um pouco Entra no caminho Entrega-te a Jesus Se estás cansado Cristo tem sofrido Por ti na cruz Venha Cristo agora E ter vitória Em Cristo Jesus Se estás cansado Cristo tem sofrido Por ti na cruz Venha Cristo agora Venha Cristo agora E ter vitória Em Cristo Jesus Quero exita glória Tal teu coração Crer em Cristo agora Ele é a salvação Quero exita glória Tal teu coração Crer em Cristo agora Ele é a condução Ele é a condução Ele é a condução Quando eu andava Quando eu andava No mundo escravizado O meu dia Era o príncipe do pecado O meu dia Era o príncipe do pecado E hoje Hoje eu não sou mais escravizado Um homem chamado Jesus Um homem chamado Jesus Tem me libertado Liberdade Liberdade Jesus tem proclamado Que vida nova tem dado Sou feliz com Jesus ao meu lado Era escravo Era escravo E vivia sempre cansado Na angústia Na angústia Na angústia Na tristeza Subjulgado Liberdade Liberdade Eu não tinha Cristo Deus Na cruz por mim Já morreu E vida nova Me deu Hoje Eu não sou mais Escravizado Um homem chamado Jesus Tem me libertado Liberdade Jesus tem proclamado E vida nova tem dado Sou feliz com Jesus ao meu lado Eu já sei Eu já sei Qual será O destino do pecador Que não quer O seu salvador Não carrega a cruz Não aceita Jesus Por certo perdido será Qual será Qual será Qual será O futuro Teu lar Onde tu Irás a vida Se escolheres a luz Vais morar Vais morar com Jesus E ao contrário O perdido O destino do salvo Eu já sei Qual será Qual será Qual será Qual será Qual será Onde tu Onde tu virás a vida Se escolheres a luz Se escolheres a luz Se escolher Se escolher Se escolher E de noite E de noite a Jesus Queria saber O caminho O caminho da luz A carne tem A carne tem que ser Mas da água E do espírito Tu deve Vais nascer De podermos Não Podia entender Como sendo Eu venho Retornar Nascer Jesus respondeu Tu precisas Crer Mas é de Cristo Que tu Deves Nascer Deves Deves Renascer Deves Renascer Deves Da água E do espírito Tu deves Nascer Vem Nasce Da carne Carne Tem que ser Mas da água E do espírito Tu deves Nascer draw Deve Desclica Tad Deve Deve Sua Ele Qu intensive kommen Nascer Quinto Você Caso At Almoço de Jacó Chegou Jesus Estava cansado Ali chegou Pra descansar Chegou também ali Uma mulher Com o seu prâncaro Água foi buscar Jesus pediu-lhe água Pra beber E a mulher Fez decepção E não lhe deu Por ser samaritana Jesus era judeu Mas a água Que Jesus queria É me beber Se tu conheceras O dom de Deus Não perderias Eu te daria Pra beber Água muito superna Que salta para a vida eterna Esta é a água Que Jesus Nós tem pra dar Jesus é mais que um poço Que Jacó Ele é a fonte Que tem bastante água Que tem bastante água É só tomar Todos que tem pecado É só chegar Esta água Esta água tem poder E não perderia E não perderia E não perderia E não perderia Eu te daria Esta é a água que Jesus nós tem pra dar.